E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, São Paulo continua sob os efeitos de baixa pressão atmosférica de um lado e frente fria do outro, que não tem frio, mas tem nuvens e ajuda a incorporar essa nebulosidade de chuva sobre o estado de São Paulo. Tem períodos de sol, às vezes a impressão que vai firmar para valer e em alguns momentos o clima fica mais abafado ainda do que já está. Temperaturas amanheceram altas e vão continuar elevadas. Vamos até os 30 graus no litoral, na capital, no interior do estado, 32 graus, mas a sensação térmica maior do que isso. Com umidade relativa ao ar acentuada, vem chuvas e trovoadas isoladas, principalmente entre a tarde e a noite, pode invadir até a madrugada de amanhã. Tempo instável, guarda-chuvas à mão e precaução porque pode chover tudo ao mesmo tempo num único lugar e em outros não chover nada, como aconteceu ontem. Grande abraço a todos! O Homem do Tempo